De todos os smartphones que eu já tive, os aparelhos da LG foram os que eu mais me identifiquei. Esse aparelho aqui é o LG G5. Fiquei com ele durante dois anos. Saiba nesse vídeo porque eu resolvi trocar por um Xiaomi Note 6. Os aparelhos da LG, no meu ponto de vista, são os aparelhos que possuem menos bloatware. O que são os bloatware? São aqueles aplicativos que não servem para nada. Aqueles negócios que já vêm junto do aparelho e que muitos deles não dá para você desinstalar. Apenas, em alguns casos, desativar para que eles não fiquem fazendo atualizações automáticas. Esse aparelho aqui da LG, que é o LG G5, ele possui diversos recursos que eu me identifiquei. E foi esse um dos motivos que eu acabei ficando com ele durante tanto tempo. Eu já tive o LG 1, o LG 2, o LG 3, o 4 e o 5. E fiquei pensando em mudar para o LG 6, mas ele não vinha com um recurso que eu uso bastante aqui, que é o controle remoto, que é um sensor de infravermelho que você consegue controlar alguns aparelhos que utilizam controle remoto, como televisores, ar-condicionados, me deu um branco aqui agora, televisores, ar-condicionados ou qualquer outro aparelho que você precise de um controle remoto para você poder controlar. Esse aparelho, o LG G5, ele foi considerado por alguns sites como um aparelho modular, que ele tem a possibilidade de você retirar essa base aqui de baixo, a bateria dele é sacável, dá para você trocar essa basezinha aqui por alguns outros recursos. Por exemplo, eu tenho aqui que é o chamado Cam Plus, eu não vou fazer um vídeo específico sobre esse Cam Plus, mas ele vem com uma bateria adicional aqui dentro, então somado a essa bateria de 2.800 mAh e aqui dentro tem 1.200 mAh, você fica com uma bateria de 4.000 mAh. E aí você faz com que o seu aparelho fique com, apesar de um pouco mais gordinho, ele fique com autonomia de bateria mais razoável. Ajudava bastante, mas esse celular, ele consome bastante bateria. Por quê? Porque o motor dele aqui é um motor como se fosse uma Ferrari, bebe bastante. Então, para quem gosta de jogar, para quem gosta de tirar fotografias, possui uma câmera muito boa, eu não vou fazer um review aqui desse celular, mas é só para mostrar mais ou menos o tipo de recursos que eu gosto em um aparelho celular. Já esse Xiaomi Note 6, ele também possui o recurso de infravermelho, já possui uma bateria de 4.000 mAh, sem precisar ficar gordinho, como aquele outro LG G5, e tem alguns outros recursos aqui que são muito interessantes, e talvez eu mostre para vocês num próximo vídeo, porque senão esse daqui vai ficar muito comprido. Bom, de uma forma geral, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o hardware desse celular daqui. O processador desse smartphone não é apropriado para jogos. Apesar dele ser um processador bom, ele é interessante para você fazer multitarefas, como fotografias, edição de fotos, edição de vídeo, e alguns jogos que não puxem tanto do aparelho. Ele possui 4 GB de memória RAM, e permite que você faça multitarefas aqui, de diversos aplicativos simultaneamente. Vamos olhar com mais detalhes as especificações desse aparelho. Bem, vamos fazer aqui uma comparação através do site do GSM Arena. Esse site aqui é muito legal para fazer comparações de hardwares, de celulares, tablets e alguns smartwatches. Aqui eu coloquei de comparação o meu antigo LG G5, que eu venho utilizando ele, como eu falei, há uns dois anos, e o novo Redmi Note 6 Pro, da Xiaomi. Se vocês forem olhar com mais detalhes, esse aparelho aqui, o LG G5, ele foi lançado em fevereiro de 2016, e o outro em setembro de 2018. Ou seja, são celulares com dois anos de defasagem, mas não é porque ele foi em 2016 que o hardware dele deixa a desejar. A gente vai ver aqui um pouco mais abaixo, que ele já era um processador do Snapdragon com 14 nanômetros de velocidade. Você vê que, comparando aqui, ele é um Snapdragon 820, superior ao 633, também com 14 nanômetros do Note 6. Então, ele é um processador muito rápido, muito veloz, rodava qualquer coisa. Permitia, inclusive, com a sua câmera de 16 megapixels, com abertura 1.8, uma abertura maior do que a do Xiaomi, né? Ele permitia eu fazer filmagens em 2K a 30 frames por segundo. O Note ainda não consegue. O sistema dele vem bloqueado para fazer gravações acima de Full HD, acima de 30 frames por segundo. Eu instalei um software de câmera de terceiros que, nas configurações, ele aparecia a opção de eu gravar 60 frames por segundo. Eu ainda não fiz o teste para ver se realmente funciona ou ele faz, ou ele acaba pulando alguns frames. Eu ainda fico devendo ainda para vocês esse teste aí. Mas, voltando aqui nas configurações de cima, então, uma defasagem de dois anos, né? A questão das dimensões. Ele era um aparelho um pouco menor do que o Note, mas, apesar de ele ser um pouco menor, né? Com a tela dele de 5.3 e o Note 6.26, a resolução de tela do LG G5 era superior do que a do Note. Você vê aqui a quantidade de pixels por polegada, o Note é 403 pixels por polegada e o LG, os fantásticos, 554 pixels por polegada. Uma tela, assim, fantástica. Uma coisa que eu fiquei, assim, um pouco triste, decepcionado com o LG, a questão dos upgrades. Antes dele parar de funcionar, ele estava na versão do Android 7.1. A versão 8.0 não saiu para ele. Eu fiquei aguardando. Tentei baixar Insights para poder funcionar, mas a versão do meu celular não estava disponível ainda para a correção de alguns bugs. lembrando que, por ter um hardware mais sofisticado, mais robusto, ele acabava exigindo também mais da sua bateria. Então, a bateria realmente não suportava quando você utilizava os recursos em sua plenitude. A câmera traseira dele era uma câmera que eu digo para você que é melhor do que a do Note. É uma câmera de 16 megapixels com abertura de 1.8, né? E ele tinha uma câmera secundária que ele funcionava como uma ultra-wide. É uma câmera tipo olho de peixe, né? Então, ele dava realmente aquela visão para você tirar foto de ambientes, assim, dava um efeito bem legal. Essa câmera de 5 megapixels aqui do Note não é uma câmera para tirar foto... Como é que eu vou dizer? Não tem a mesma função do ultra-wide. Ela dá um efeito de desfoque. Ela trabalha em conjunto com essa de 12 megapixels. Então, essas duas trabalham em conjunto. Tem uma qualidade boa? Tem uma qualidade muito boa. Mas, no meu ponto de vista, a questão do LG G5, a câmera é bem melhor. A câmera frontal do Note do Note é de 20 megapixels com essa câmera de 2 megapixels adicional para fazer o efeito de profundidade. Isso aqui realmente supera o do LG G5. Ela é uma câmera boa de 8 megapixels, uma câmera de qualidade para você fazer videoconferência. É muito boa mesmo. Mas essa aqui se supera na questão da qualidade de imagem. Muito boa mesmo. O áudio do LG G5, ele vem com um sistema de 24 bits. Para quem não tem uma expertise na questão de qualidade de áudio para ouvir músicas, não vai perceber a diferença. Mas, para os especialistas de música, que ouvem aquelas músicas especiais, realmente essa qualidade de áudio de saída digital, dizem que faz bastante diferença. Eu não percebi diferença nenhuma na questão da saída de áudio dele com outros smartphones. A placa de Wi-Fi é basicamente igual. a diferença é que do LG ele tem a função DLNA. Para quem não sabe, é uma função que você permite espelhar ou reproduzir recursos do celular em alguns televisores, alguns aparelhos. Basicamente isso eu nunca utilizei. Para mim não faz falta não ter. O Bluetooth do Note é superior em função da defasagem de dois anos. Aqui ele não aparece o NFC no Note. Eu ainda não testei para saber se realmente tem ou não tem o NFC. Mas, não é um recurso muito utilizado por mim. Então, para mim não faz muita diferença. O infravermelho, que eu falei aqui, que para mim era interessante ter, para poder fazer o controle, através de controle remoto, alguns dispositivos. Isso eu senti falta no Note. Eu gostei muito desse USB tipo C. É USB reversível, que você permite ligar o cabo nas duas posições. Esse do Note 6 realmente foi para mim uma decepção. Ele mantém aqui o micro USB antigo, dos outros celulares mais comuns. Então, poxa, esse aqui poderia ter feito um upgrade. Então, aqui nós temos a impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, compassos e o LG ainda contava com barômetro e espectro de cor. Bom, nenhum desses dois aqui eu utilizei. Jamais utilizei. Então, para mim, não faz diferença. A bateria, que é o grande diferencial mesmo, assim, do meu ponto de vista, porque o LG G5 ligava ele às sete da manhã, quando dava uma hora da tarde, a bateria já estava em 15%. Esse daqui, quando dá no mesmo horário, a bateria está em torno de 60% ou 70% e ele segura até o final do dia. Em contrapartida, o LG G5 tinha um carregamento, um quick charge aqui de 18 watts, que ele, se você tivesse um carregador do original, ele carregava muito rápido, questão de 30 minutos, ele chegava em 80% de carga. Muito bom mesmo. A gente vê aqui a questão dos benchmarks. Então, você vê aqui o benchmark, é uma referência de teste de desempenho do celular. Ele fez aqui 27 mil pontos, enquanto o Note 6, ele fez 15 mil pontos. bom, então você vê que a questão do LG G5, apesar de ser um celular mais antigo, ele é um celular com hardwares bem atuais, então, poxa vida, se realmente ele não tivesse essas deficiências na questão de economia de energia e a bateria fosse um pouco maior, eu confesso para vocês que eu, ao invés de pegar um Note 6, eu pegaria novamente um LG G5, mas claro, se ele tivesse um preço acessível, como o Note 6 Pro tem, o Note 6, ele está na faixa de mil reais, e o LG G5, na faixa de dois mil reais. Então, preço é realmente muita diferença, então não vale a pena pegar um LG G5. Bem, ficamos por aqui por hoje, no próximo vídeo eu quero deixar dicas de utilização do sistema Android, que é a versão do sistema Android, que a Xiaomi utiliza em seus aparelhos, que é a versão MIUI, é um Android modificado, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Pessoal, ficamos por aqui hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau.